Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é uma cabra e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Vamos testar o carrinho. Eu só vi vídeo do carrinho, mas não usei ele ainda, então vai ser o First React aqui do carrinho com vocês, tá? Então, partiu! Lá vem, eles estão apontando. Não tem carrinho aqui, mano. Não, é sempre que tem. Mas quando tem bom? Tem. Tem? Tem. Espera aí que eu já vou descer já. Não, eu já tenho um avó de cima. A Jessica quer ir embora e deixar você ir. Cala a boca, Matheus! A ideia é fazer a Jessica, tá? Estou diante dela. Ela foi embora! Ela foi embora! Só tem um carrinho? Eu acho que tem outro carrinho ali. Eu estou subindo aí. Não, não tem outra. É engraçado a animação empurrando o carrinho. É muito engraçado! As pernas da Jessica foi lá por cima. Você pode dançar também. É, eu estou dançando. o casal. O casal. O casal. O casal. Vamos para a coisa, bosque. Eita! Eita! Matou-se, perdeu vida. Você quer empurrar o carrinho, mano? Não, 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 vai assim mesmo. Vai, vamos matar alguém assim, vai. Me empurra na cidade e a gente vai matar alguém. Vai. Vamos achar alguém aqui em bosque. Eu te amo. Aí, vai. Vira, vira. Vira. Vai, vai, vamos lá para o meio. Vamos lá para a estreça. Vai. Sobe a rampa ali. Vai do outro lado. Não, está do outro lado. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ali, 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 ali. Vai, 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 vai. Olha o barulho de moto já. Não, amor, do outro lado, do outro lado, na casa ali. Vai, 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 vai. Por que você subiu aqui? Porque eu sei que mais o meu subiu. Não. Aqui, aqui, atrás da gente. Vai, 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 vai. Vai reto, vai reto. Morre. Vai, vai, vai. Vai, sobe, sobe a outra, sobe a outra. Vai, amor. Calma, calma. Vai lá, tem um cara no chão. Tem um cara no chão. Tem um cara no chão. Vai, vai, vai. Vai em cima dele. Vai, 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 vai. Corre, corre, vai, 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 vai. Oi. Batei. Vai, sobe na casa, sobe na casa, sobe na casa ali. Aí, bateu. Vai. Ah. Ah. Ah, morri. Nossa. Morre, me revive. Ah, morreu. Ah, morreu. Ah, morreu. Ah, morreu. Ah, morreu. Ui, tem carrinho aqui. Tem, tem, tem. Eu vou embora. Tem ela aqui. Tem que pegar o bar. Tá. Pra dirigir, pra baixo, no analógico, ele dá a ré. E pra cima, ele acelera. E aí, você vira com o analógico mesmo. Isso. Tá, deixa eu ver uma coisa. Se eu apertar o R, eu vou lá pro assento. Ótimo. E se eu apertar aqui, ó, acelero. Ah, morreu. Ah, morreu. Você pode, tipo, sair correndo e mudar de assento e você... Sim, sim, eu tô vendo isso. Tá, vem cá, entra alguém aqui. Pega a arma aí e vamos matar alguém em margens. Vamos lá. Pode entrar, Matheus. O quê? Não, eu tô aqui embaixo. Eu tô procurando aqui embaixo. Você tem arma, amor? Peraí, amor. Vamos... Você tem arma? Peraí. Tá, então vamos lá. Nossa, exatamente as mesmas armas que eu peguei da outra vez. Vamos cair da montanha aqui. Paz, você dá impulso com o R2. Com o R2, você dá impulso. Uiiiihihi! Oi, eu sou o John Knoxville. E bem-vindos ao Jackass. Respirando Volta carrinho Meu deus Meu deus ele se vai embora Nunca mais vai ver o carrinho na vida Quando você dá um tiro nele ele toma dano mas acho que não quebra Vamo lá pra margens Cadê, Matheus? Matheus tá vindo. Vamos lá pra margem. Nossa! Eu fui longe. Vamos lá. Não, entra, entra. Vai, vai. Alguém entra que eu vou... Vai logo. Vai alguém. Eu vou em margens matar alguém. Você vai pra margens. Agora se você vai matar alguém, já é outro. Entra. Tá gordo, hein, amor. Tá difícil de ir na subida aqui. Dá impulso aí com a R, amor. Não tem ninguém aqui? R2. Acho que não, hein. Ninguém caiu aqui, velho. Sério? Tá, vamos lutear aqui. Deixa o carrinho aí. Vamos lutear. Deixa aqui, ó. Vamos estacionar. Iiiiihihi. Tá, vamos lutear. Aí depois a gente monta no carrinho e vai pra alguma cidade. Eu vou lá na primeira casa, tá? Já que vocês estão ali. Da hora que eles vão tomar dano de queda. É. Isso que é o melhor, né? Pra deser de montanha é ótimo. É, tipo, se não se preocupar com a altura. Por isso que é o melhor. Acho que sim. Como tem caixa de munição nessa casa Eu tenho escolhido aqui, gente Um só Eu tenho um loot Tá, vou pegar o carrinho E vou pra outra casa Lotear Acho que já vieram aqui, sim Tem uma porta aberta Quase te deu Ali na primeira casa, não Tem gente aqui, tem gente aqui Vai, vai, volta, volta, volta Entra no carrinho, Matheus Vem, vem no carrinho Tô aqui do seu lado, esperando Corre aqui Eu tô vendo uma Zoe ali Tô vendo o bug da uma Zoe ali, ó Vai Peraí, vai Vamos lá Ali, ó, a Zoe Ali, ó, na frente Quebrando a árvore, ó Vai, Matheus Um tiro na cabeça Morreu Ai, isso aí, Matheus Ah Tem sniper, hein Ai Peraí, tem um cara Sobe aqui, sobe no carrinho Sobe no carrinho Sobe no carrinho, Matheus Sobe no carrinho Ai, eu caí Ai, eu caí Porra, eu caí Eita Aqui em cima Tá Beleza Não acabou Não acabou a nossa brincadeira O carrinho bateu Ai, ele coisou Matheus me empurra agora Nossa Peraí que eu tô procurando um Eu não quero que eu te empurre, amor Não, não é isso Paraí, amor É que eu já empurrei você Eu empurrei o Matheus Vem cá, Matheus Nossa, tem uns itens aqui Peraí que tem uns itens aqui Treinei, treinei Vou levando o carrinho Onde você tá Ui Nossa 360 pontos, né Mortal Meu Deus Vamos subir Vamos direcionar a safe aqui Que deve ter gente por aí Eu vou pegar alguém de sniper Andando no carrinho, hein Ô, vai, hein Duvido Que que foi? Isso aqui é tomar dano Cadê? Ali Tô escutando Aqui embaixo Tá tendo treta, acho Ah Se eu ficar apertando Ele deve ter ficado Dando impulso, ó Sim É tipo um patinete Ali, ó Na esquerda No NE, assim Ali, ó Tô vendo Em cima da montanha Tem na esquerda também, aqui, ó No meio da rua No meio da rua Vai pra lá Vai pra lá Nessas construções aí Vai Vamos lá Vai Lá em cima Não deu Quase Vai Eu escutei um tiro de sniper atrás Foi eu, fui eu Peraí Ai, quase De novo Tá tendo em gente Ai, ele vai de frente Vai de frente Vou passar De blocar Que eu ia Tem alguém aqui Ai, ai, ai Pegaram 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 Ah, droga Ficou muita merda Ai, sério Eita Ela ataca Ela tava mirando em mim Ei, ei, ei Ehi O Dan já guardou Tá atrás de você Tá atrás de mim Meu Deus Coitada foi com a minigun que você... vou fazer umas compras aqui, vamos lá oi? oi vamos comprar umas cabeças, vai tem maçã aqui vamos comprar umas cabeças ali, ali, ali no lojo de taco na lojo de taco, vamos comprar umas cabeças estão vindo pra cá estão vindo pra cá, vai vai, vai, vai ah, melhor não, pera aí ai, acabou a minha velha nossa olha o que tem aqui, o cara tem uma escarlendária pera aí, deixa eu entrar aí no carrinho quem foi que matou ele? dropei uma coisa aqui um cadê meu carrinho? cadê? não sei vai não era pra ter saído do carrinho na hora de tretar pega mais um, cada um pega um cada um pega um, cada um pega um não, não, eu quero matar com alguém empurrando aqui vamos lá na floresta, vamos na floresta vamos lá pra cratera gente, tem escondido aqui tomem aí tô comendo pipoca tô comendo pipoca na vida real é aqui também no jogo toma aí Matheus acho que não dava pra pegar não não é, não dava pegar tomar não não? então para, vai, toma aí vai, entra aí vamos pra cratera, mano hi 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 oh, se você se jogar com a na cratera, é aquela pedra do coisa, será que você voltou? será? vamos testar ai, eu consigo me curar, ó vai me curando tem perda de vida como, Matheus? uiii nossa peraí deixa eu pegar a pedra pula deixa eu pegar uma caneta aqui perdi o carrinho vem cá peraí vai opa, tem alguém gritando não constrói aí uma rampa Matheus vai eita ah, buguei vai 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 peraí aqui, tem gente vindo tá, deixa vai mata ele mata ele mata ele eu tô sem mal tomei ai não 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 engana acabou reviva jessica tem scar aqui gente tem atadura tem atadura tem atadura aqui amor você precisa? a Matheus precisa? eu preciso de uma só ah, dropei aqui ó dropei duas na verdade eu preciso de várias dropei dropei aqui ó 3 do outro lado do caminhão pegar nosso carrinho de volta aí gente eu preciso de munição de lança-foguetes de minigun dropei de lança-foguetes dropei de minigun aqui ó tá tudo aqui ó entra alguém eita peraí vai, entra aqui alguém oh vai logo aí cadê o outro carrinho fundo? aí, tá com a jessica tá com a jessica aí ah, tá com a jessica quer entrar aqui jessica que eu vou carregar eles aí? não, não a pedra pula não faz nada é só dar efeito mesmo deixa eu ver vamos ver onde é que vai fechar aí a gente vai pro lugar eita op nossa deram tiro vai vamos lá pra torres haha torres? vamos pra torres torta meu deus vamos ter que subir aqui será que dá pra subir? vai 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 matança olha aqui atrás jessica ele 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 anda e eu construo meu deus vai mano melhor item sério é muito legal nossa melhor item sim tá andando tá andando ó sabe que me lembra daquele vídeo da jessica andando no supermercado com a boia e a tacarulinha na cabeça nossa nossa Eu ainda tenho esse brilhinho dessa. Eu ainda tenho esse brilhinho dessa. Não, Matheus, olha só. Olha lá no grupo, hein. A loira e o nego vai tudo ver. Ah, meu Deus, que coisa é. Não, não, não dá. Não dá pra subir, não. Destrói aí. Cadê o carrinho? Eu pego, eu pego, eu pego. Cheguei, cheguei, cheguei. Tá, Matheus. Sobe aí. Vamos lá, a gente vai invadir a trupe do carrinho. Vai! Calma, Matheus, é gordo. Eita! Uhul! Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ele me matou. Não mata o motorista. Ele tem que me finalizar. Cadê a Jéssica? Tem gente vindo, eu acho. Tem alguém aqui comigo. Amor, me empurra. Ali atrás, ó. Vai lá com o Matheus, vai lá com o Matheus, vai lá com o Matheus, vai lá com o Matheus. Atrás, na esquerda ali, ó. Vai lá na Zoe. Isso. Se você apertar o R3, você corre, tá amor? Por trás, por trás. Vai, vai, vai pra cima. Pera aí, deixa eu subir, para! Pera! Não é para eu mandar o carrinho para longe, é para eu subir. Vai, vem, vem. Ali, ó, ali, ó. Ali, ó, ali, ó. Ali, ó, ali, 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 ali. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai! Eu vou subir aqui na frente ali. Ah, tá. Beleza, revive o Matheus lá. Morri. Meu Deus. Nossa, um esquadrão de ômega. Eu estava com 6 de vida e... Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Aonde que tá? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Oh, meu Deus, meu Deus. Acertei! Não, vai, continua, continua. Por que que... Por que que eu saí? Não! Eu estava saindo sozinho. Estava andando sozinho. Estava te empurrando. Pera aí, pera aí, pera aí. Opa, volta, volta, volta. Vai, 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 ó. Tá certo, vai. Vai, vai, conta. Não, tá certo não, tá torto. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. 3, 2, 1, vai. Se eu atirar o caquinho e destrair, hein? Destrair. Tira não. Vai. Vai. Terminou. Não, não. Tem que fazer a curva, é isso. Tá perdendo, amor, vai. Travou. Vai, amor, vai. Vai, amor, vai. Vai, amor, vai. Vai, amor, vai. Vai, vai, amor, vai. Vai, foi. E aí, não vale isso aí! Nossa! Não, não, continua! Vai, vai, vai! Eu tava soando que não vai, é lógico que vale! Eu caí, eu caí, foi mal aqui, peraí! Eita! Vai, vovô, vai vovô, vai vovô! Vai, vovô! Tá travado! Ai! Cara, é muito grande essa pista! É uma volta só! Tá, uma volta, é! Aí agora vai, tipo, eu dirigindo... E o Thiago! Tá acabando essa merenda? Né? Cara, a pista é gigante! Gente, velho, é uma tempestade, menina! É, é muito grande! Tô morrendo! Ah, não vai dar pra fazer mais uma vez, então! Vai, 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 vai! Vai, vovô, vai! Vai, vovô, vai! Tô morreu! ��ê, às vezes, vai, 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 vai! Não pode morrer latindo! Então é isso ai pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado do carrinho ai, se gostaram não se esqueçam de deixar o seu gostei, lembrando o canal, compartilhem o vídeo e até a próxima, valeu e falo, olha onde eu parei, meu deus como? Tchau!